Rapaziada, casa nova é de Edi? Eu vou ali falar pros meninos. Rapaziada, ó, vou fazer um churrasquinho pra nós. Espetim de cria, fechou? Tem de queijo. Tem de carne, coração e frango nisso. Vocês estão tudo na dieta, não dá pra comer queijo. Nossa, Dani. Nossa, Dani. A Dani nunca compra nada. Esse pessoal é muito exigente. A Dani nunca compra nada e... Ela tá exigindo. Por que ela tá ali, aberto e esquecido? A Dani é mais top. Oi! De frango? Olha o pai, beija comigo. Churrascão, pai. Tem mais pessoal não. Olha aí a piscina, pai. Piscinão, churrasquinho. Olha aí o tanto de carne, mano. Eu vou dar um bico na piscina. Tu vai pular, cara? Ah, velho. Daqui a pouco eu vou. Ah, para, Du. Você é viadinho. É uma ducha? Ah, não, viadinho. O homem que porra, cara. Você vai ficar com a piscina aqui, você quer ver? Aonde? Vai ficar só a cabeça aqui, ó. Um. Dois. Eu não vou picar, só vou pular de pé. Vai, fi. Vai, fi. Quem confia? Vamos, Du? Vamos, Bruninho. Ó, o Bruninho vem também. É um viado. Acabou que eu vou ficar numa casa desse, senão eu vou entrar na piscina. Ó aqui, ó. Se liga. Nossa. Meu Deus. Como é que tá a água aí, Boto? Tá de boa, mano. Vai, Bruninho. Tá de boa. Você vai pular também? Infelizmente, eu não vou porque eu tô fazendo um negócio. Oxi, fez só a propaganda. Lógico. Mas tá boa a água. Tá boa. Não tá ruim, não. Agora que já entrou. Já era, pai. Tá bom pra tirar o xílio de cu. Nossa senhora. Vamos molhar aí logo. Ô, Loma, cuidado, ó. Não, não, não. Vai molhar aqui, ó. Tá molhando aqui, ó. Ah, Meli. Ó, pula aí, Du. Ah, será? Ó, falei. Pula, mano. Falei, falei. Ah, velho. Bora, Du, bora, Du, bora, Du. Pula. 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 Pula, Du. Vai, Du. Vai, Du. Vai, Paulinho. Vai, Bruninho. Vai, Bruninho. Pula que os caras estão cagando. Nós do Sul, vamos representar. Você depois vai pular, Loma? Pode. Mas depois não vai pular. Nós do Sul, mas representa. Acho que isso aqui é frio. Isso aí pra nós é um fresquinho, mano. Nossa. Obrigado. Ai, velho. Esse aqui é do Pará, mano. Lá tem um sol pra cada um. Olha lá, é quente, velho. É quente, mano. Ó, então é isso aí, rapaziada. Aqui, ó. Tamo na casa de praia dos Hunters. Entendeu a piscina. Agora a gente vai fazer um espetinho churrasquinho. Churrasquinho de cria. Esse peitinho é o tamanho da churrasqueira ali, ó. Churrasqueirinho aqui, ó. Mano, é o seguinte. Vai dar o que falar esse vídeo, tá? Que se bobear, eu vou jogar o Renato dentro da piscina. Vai incomodar. Não, se ele tiver aí, eu vou jogar dentro da piscina. Deixa ele vir mosquear aqui, fechou? Deixa ele bobear. Então, se liga aí no churrasquinho. Que agora quem vai comandar a churrasqueira é o Lomba. O Léo não aguentou e entrou na piscina também, né, mano? Chama. Mas tá gelada? Não, dá duas horas agora. Agora o Renato começou a nadar lá dentro da ele. O que foi aquilo? Eu não vi direito. Eu acho que foi. Ei, a água tá gelada, galera, pra caramba. Ninguém quer entrar. O Léo entrou não sei como. E os piados também. Eu e o Lomba fomos os primeiros a entrar. Vai sair os peitinhos de cria. Vou mostrar aqui, ó. Ei, Lomba, sua avó. Aí, galera, ó. Os peitinhos de cria. Eu acho que ninguém fez isso aqui nessa casa, mano. Desse jeito, os peitinhos? Não, né? Os caras, esse jeito é quebrada. Lembra quando a gente tinha que matar os cachorros e os gatos pra fazer? Agora não precisa mais. E esse coração aí teve que matar as galinhas? Deve. A avó do Bruno foi a primeira, mas deu pra sustentar a família toda. Acabei de ter um coração. O primeiro peitinho vai ser pra quem? Vai ser de quem conseguir pegar aqui. Não, de quem tiver aqui. Você vai querer do quê? De galinha, não? Quero de galinha. Por quê? Tá de dieta? Tá de dieta? Não. O Tiago e o Bruno não vão ganhar porque eles estão na academia. Lá em Londrina, a gente vem que malhar, eles não malham. Aí aqui querem malhar. Tá pronto? Eu tenho a deite, carne. Esse tá bem bom, temperadinho. Gostoso? Ah! Liado essa fumaça aqui. Nossa, você tá bem na direção da fumaça. Tem um pra me levar pro lá dentro? Só de uma água. Olha o tanto de água que tem atrás de ser. Nossa, você é coração, não? Não tem nenhum pra levar lá dentro? É que o Gerardo tá da dieta, eu tenho que tirar ele da dieta. Que daí eu vou ganhar dinheiro com o Cariani, entendeu? Será que você faz aí? Não, eu quero tirar ele da dieta, você quer dar frango pra ele. Eu quero tirar ele da dieta. Se ele perder pro Cariani, além do Cariani ganhar o carro, eu ganho 30 mil reais. Sério? Sério? Não viu o Cariani? Você não assiste ele? Não. Não assiste nada, Léo. Para de ser mentiroso. A gente não consegue nem assistir o nosso canal, viu? É verdade. Tá pelado a piscina? Ei, a gente não consegue nem assistir o nosso próprio canal. Vai ser ela que assiste outro? Mentira. Aí sim, irmão. Na hora que sair um, eu vou levar lá pro Renato pra ele sair da dieta. Já viu o Boto mesmo? Que Boto? O Boto da Amazônia. Eu não vi ainda. Você acredita que eu nunca vi? Chama ele. Como é que chama o Boto? Vai, Boto. Como é que chama o Boto? Vai, vai, vai. Olha o Boto assim. E é bem assim, não é? O Boto é bem assim. É verdade. Quer dizer que pra chamar o Boto é só mostrar a bunda? É só bater na água. E eu sou o Boto. O que? Tá quente, sabe? Tá quente. É, tá pelando. Tá sendo até fumaça. É aquecida. É aquecida. É aquecida, é aquecida. Olha isso sendo fumaça. Mas agora já tá quente. Vai lá. O Léo também entrou, pô. Nossa, eu quero um de frango. O que tem aí pra lá? Tem um de galinha? Tem um franguinho aí, pai? É, pô. Tá bom isso. Espeitinho de cria. Espeitinho de cria. Espeitinho de cria. Eu ia fazer na praia, só que tá escuro pra porra. Daí não deu. Eu falei, vou fazer aqui na piscina mesmo. Meu, o de coração é meu. Meu coração? Tá bom o de coração? Ou ainda falta um pouco mais? O que que é esse coração aí, Léo? Quer pra você, meu coração? Não. Tá bom isso aí ou falta um pouco mais? Não. Só tem que ter dono. É. Tem um de frango aí, frangoles? Tem. Aí, ó. Aí, vou lá levar pro Renato. Sabe que ele vai querer um de franguinho? Vai, né? Tá de dietinha. Se não quiser, eu já dou um murro na cara dele também. Porque... É, só reclama. Só não sei o que. Aqui, ó. Ó. De frango, pode. De franguinho. Esse é o coração? Não. Tá louco? Vê se tá bom. De frango? Tá top? Bruninho, bora comer uns putin? Cola aí. Franguinho, você pode. Franguinho tá na dieta. Você fala que eu não faço churrasco e depois reclama aí. Franguinho tá top. Vem, Bruninho. Pode, mano. Tá na dieta, né? Não vou sacanear. Ainda. Mas, é... É um franguinho, pode. Galera, tá tudo aqui, ó. Tá tudo escuro com a merda. Espetinho de carne. Que que foi? Eu tô te lembrando, velho, os tempos. Que que foi? Fala aí. Te lembrando. Não, não. Fala aí, Léo. Joga na rosa, tio. Joga na rosa. Hum. Gostoso. Sabe o que nós fizemos aqui? Nossa, a churrascaria do... Tudo nova. Nossa, aí eu tô com C. É legal. Quando eu sair esse vídeo vai ser do dia, do dia, do dia, do dia, do dia. A churrascaria lá na rosa. E eu tenho aqui outro lugar também. Mas o Gui eu acho que não vai curtir. Mas... Seguinte. Não. Seguinte. Tem um lugar que vocês... Eu vou fazer uma propaganda agora pra vocês, tá? Mas é porque é bom. Rancho Grill, aqui em Balneário. Ah, extraindo o tio do Lomba. Não, não. Mas é que lá você vai pagar um valor e você vai comer maças, camarão à milanesa, puchia à vontade, pizza à vontade, carnes à vontade, por 60 reais. Ah, caraca. Júlio, é bom. Tão mentindo ou não, velho? Muito bom. É bom, não é? A gente foi logo... Mini hambúrguer. Mini hambúrguer. Vamos ir? Vamos. Então vamos agora. Mas eu tô comendo. Então daqui a pouco eu como de novo. Tô com fome, né? Ih, agora... O Renato aceita um espetinho ali. Eu entendi agora porque você tá assim, né? E você vai ficar? Sei lá, Léo. Você tem tudo pra ser gordo, viado. Mas só faz uma. Tem dinheiro. Vai pra balada e gosta de tomar uns bricotico. Tem líquido, viado. Eu comecei assim. Tu acha que eu nasci desse tamanho? Tem uma ilha que nós somos ricos. Já viu essa ilha? É verdade. É. Sério? Legal. Eu vou fazer esse sabiá que tu tem no peito aí também no meu. Tem mais o que pra comer? Pega aí, Bruno. Pegar um coraçãozinho. Tem coraçãozinho. Coraçãozinho tem, Loba. Alguém tá tapando. Ô, bota aí também. Ah, bota lá. Aí, Léo. Faltava tudo. Vamos ver. Mas tem que sobrar bastante. O Bruno não tá aí, o Thiago não tá aí. Tá vizuando? É? Tá vizuando? Por quê? Era pra tá ruim? Não, não era pra tá ruim. Tá ruim? Não. Não gostou? Não. Não. Não, mas é que o papo sério. O de carne não tá muito legal. Tentei experimentar o de carne. Eu, no meu gosto, eu não curti. Foi coisa bom? Não. Não foi colocar nada. É que ele vem temperado já. Assim, vem pronto assim. Tá muito bom. É? Até um temperinho. É, é muito... Talvez é isso. Queria ter um gosto meio estranho. Sei lá. Vou botar uma farofinha, ó. Ah, é verdade. Farofinha é top mesmo. Mas dominou. Gostei. Mas, ao invés do Bouta trabalhando, ele tá lá com o canal. É, é, mas é assim. Vai lá. Aí depois ele vem e diz, fiz um churrasco top. Vem ver você, né? Vou postar em outro canal, viu? É, eu vou pegar tem aqui e vou postar no meu canal. Bouta é o cara mais perto dessa casa. É, é ligeiro, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. É o Forrest Gump, contador de história lá. Esse é, viu? Tair e o Renato. Nossa. Guardei pra você ir pro Thiago. Ô, Thiago. Que delícia, velho. Você dominou, nego. Você curtiu? Curti. Mesmo? Tiago, tava bom? Tava frio. Ah, tava frio. Se vocês forem na academia, vocês ganham que esperem tem que hora. Tá deitado? Hã? Fala com a boca cheia. Eu vi a garganta do Thiago, cara. É, botão, se ele esquenta no micro-ondas. Ô Bruno, às vezes fica achando que é bombado com essa lag da tua mulher. Ele usa essas roupas da mulher dele ali. É, sabe por quê que é? Ó. Zoada. Zoada, é verdade. Zoado. Espetinho, pô. O Thiago também ficou pão. Eu e o Thiago foi na academia, depois ele passou na casa da mãe do Boto. Fala a verdade. Passou na casa da sua mãe. É sério, viado. Beleza. Eu também esse dia fui pescar com o lombo, daí passou na casa da tua avó. Eu vou na casa da sua mãe, sério. É, eu também vou passar na casa da tua mãe. Vai tomar banho, Cascão. Vai tomar banho, Cascão. Vai tomar banho. Vai, vai, vai. Olha o cheiro que tá. Olha o cheiro que tá. Calma, deixa de brincar. Deixa de brincar. Só chega perto. 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 É um peito. Cheira, viado. Não vou peidar. Ah, cheiro de... Nossa, cheiro de cachaça, viado. A Dani viu uma garrafa... Lá é ele. Lá é ele. Jogou garrafa, não. A Dani jogou cachaça na minha pula da tabela, viado. A Dani jogou cachaça na minha pula da tabela, viado. Ela tá com cheiro de cachaça. Tá louco, viado. Viado, cheiro de pinga, viado. Não, ela jogou cachaça no meu rei, viado. O Du fez assim, viado. Sai daí, cara. Mano, é isso aí. Esse é um churrasquinho de cria aqui na mansão dos Hunter, na praia. Tu vai aonde, Bruno? Dar um rolê pro balneário. Tá vendo, Ana? Renato fez isso. Tá vendo? Ana. Esse não é pra casar. Eu tô indo buscar pipoca no mercado. Ah, então eu vou dar um rolê em balneário. E buscar pipoca. O Renato. O que? O Renato vai fazer uma macumba? Porque é pipoca. Vai tomar banho, Cascão. Ô, viado. Cascão, vamo. Tá somando igual um pôr. Curtiu o churrasquinho? Curtiu o churrasquinho? O quê? Olha o som dele que me pediu que tava cagando. Vamos lá, te abaste. Que guiça. Ô, caralho. Ei. Ei. Curtiu o churrasquinho? Top. Churrasquinho de cria. É, rapaziada. Se você curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal e fui.